Pessoal, é o seguinte, eu tô indo lá pro centro pra conversar com a Pri, porque ela disse que tinha alguma coisa pra falar comigo, que eu não sei o que é, mas eu vou lá conversar com ela. E eu quero ver quem consegue deixar o like aí nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho antes de eu chegar lá no centro pra falar com ela, beleza? Então vamos ver se vocês vão ser mais rápidos que eu. Quando eu disser valendo, tá valendo. É um, é dois, é três e valendo! Tá valendo, galera. Eu vou chegar, ela disse que estaria lá no sorvete pra gente conversar, então eu cheguei. E aí, Pri? Oi. Oi, é, é, só rapidinho, ó, galera, meus parabéns pra quem conseguiu completar o desafio, se você não conseguiu não tem problema, pode deixar o like e se inscrever agora que ainda tá valendo. E pra quem conseguiu, meus parabéns, mas e aí, Pri, o que é que manda? É um sorvete? É, é, exatamente isso, eu vou lá pegar um sorvetinho aqui, né, pra acompanhar você, porque você já comeu a primeira bola, eu tô ficando atrasado, então desculpa o meu atrasinho, beleza? É, eu percebi que você se atrasou um pouco mesmo. Ah, tá, mas é, então, é, o que você disse que você precisava falar comigo, que você falou que era alguma coisa meio séria? Ah, só um pouco séria. Só um pouco séria? É. Ah, tá, então a gente pode conversar, mas a Pietra e o Jean estão aqui, tem algum problema? Não, pra você tem? Não, pra mim tá tranquilo. Ah, então tá bom, eu vou pegar mais um sorvetinho. Galera, a Pietra tá um pouco estranha, vocês não acham? Ih, eu não sei não, hein, eu tô achando que não vem coisa boa por aí. Tá, ó, você voltou. Ô, Pri, você tá bem? Tá tudo bem? Sim, por quê? Ah, eu só tô achando você um pouquinho estranha. Eu tô estranha? Por que você tá falando que eu tô estranha? Não sei, eu tô sentindo você diferente. Meu Deus, olha que da hora o chapéu desse tubarão. Caraca, ele tá todo estiloso, olha isso. É mesmo, eu quero um. Que da hora, eu vou... Ah, desculpa, eu atrapalhei minha. Tá bom, pode continuar. Ah, é, você quer... Tem alguma coisa pra falar? Ah, pera. Falar é seu aniversário hoje, eu esqueci? Não, meu aniversário já passou. Ah, é... Hoje é o nosso aniversário de amizade. Existe isso? Eu não sei, às vezes vocês meninas inventam umas coisas assim, sei lá. Você tá dizendo que eu sou igual todas as meninas? Não, não, não é isso, Pri. É, é, sei lá, eu só pensei que tinha esquecido de alguma coisa, mas eu não tenho nada pra falar, não. Essas mocinhas eu acho que gostam de você. Ah, elas devem ir me conhecer do canal, conhecer a gente. Ó, o Gê também tá tirando foto com você, né? É. É, então... Vou te dar uma foto aqui. Ah, tá. Galera, a Pri tá muito estranha. O que tá acontecendo? Ah, tá. Mas, Pri, o que você quer falar comigo? Mas por que você tá com tanta pressa? Você tem compromisso? Não, eu não tô com pressa. Eu acho que é você que tá meio que enrolando demais, você não acha? Ah, Kira. Ah, Kira. Pri, eu não tô entendendo. O que tá acontecendo? É porque é meio difícil de falar isso. Ah, tá. Agora você tá me deixando preocupado. O que tá acontecendo? Ah, eu tô muito nervosa. Tá me dando frio na barriga, você sabia? Não precisa ficar nervosa. Pode ficar tranquila. A gente é amigo, nós somos super amigos. Eu vou entender tudo que você quiser falar. Esse é o problema. O quê? Liga os pontinhos. Ah, tá. Você falou que a gente não é, que a gente é amigo e que a gente não vai... E que a gente é muito amigo. E é o problema ser muito amigo. Então o problema de ser muito amigo é que a gente tem que ser mais amigo. Ah, Kira. Então o que é, Pri? Eu não tô entendendo. Eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza. O quê? Que a gente não pode mais ser amigo. Hã? O quê? Como assim? É, eu não quero mais ser sua amiga, não. Por quê? Por que não? Por que não? Porque eu não quero. Eu não gosto mais de você como amigo. Então a gente não pode mais ser amigo. Mas assim, sem motivo, do nada. Ah, Kira. É, assim, do nada. Quer dizer que não vai mais existir Kira e Pri? É isso aí. Não, Pri, mas por quê? Eu não tô entendendo. O que tá acontecendo? Porque eu não quero, Kira. Hã? Tchau. Como assim? Não, não, Pri, volta aqui. Pera, não é assim. Não é assim. Calma, calma. Por quê? Meu Deus, galera. O que tá acontecendo? Calma. Isso aqui tá com cara de ser uma bela de uma trollagem, não tá? Pensem comigo, galera. Do nada, a Pri me chama pra conversar e vem falar que não quer mais ser minha amiga e não diz nem motivo. Simplesmente sai correndo. Não, não. Alguma coisa tá acontecendo. Eu acho que realmente ela tem alguma coisa que ela tá querendo fazer. Eu preciso pensar. Se for uma trollar, eu preciso ir atrás dela. Vamos ver onde ela tá. Deixa eu ver. Aqui, beleza. Na casa dela. Boa, a Pri tá na casa dela. Então eu vou lá desvendar essa trollagem. Agora, onde já se viu? Do nada ela sumia assim. Não, 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 não. Minha, nina, não. Eu não vou aceitar isso. A Pri tem que me explicar direito essa história ou eu vou pegar... Eu já sei o que é trollagem. Eu não vou ser trollado. Eu não vou ser trollado. Fica de olho, galera. Ó, agora é tutorial de como acabar com a trollagem de um amigo seu. Isso que é trollagem, certeza. Não tem como não ser. É impossível. Eu vou conversar com ela agora e vou descobrir. Quer ver? Vamos chegar em silêncio. Vamos ver onde é que ela tá. Ela não tá por aqui. Cuidado. Ela não tá citada nas coisas. Peraí, deixa eu ver. Ah, ela deve estar no quarto dela. Não, Ju. O quê? O Kilo parece que gosta de mim. Que sente alguma coisa por mim. Mas ele não me pede em namoro. Eu não quero mais ser amiga dele, não. Hum, não quero. Eu tô triste. Peraí, meu Deus. Caraca. Galera. Ai, meu Deus. Deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui. Vocês ouviram isso? A Pri tá triste. Ela tava falando com a It's Jubis. Ela tava falando com a Crush do Fidelis. Galera, elas são amigas. E ela tava falando que é por isso. Não era trollagem. A Pri gosta de mim e tá nervosa porque eu não peço nem namoro. Por quê? Galera, eu não sei. Eu tenho nervoso. Ai, meu Deus. Eu não sabia disso. E agora? Calma. Minha cabeça tá explodindo. Eu não sei o que fazer. Eu tinha certeza que era uma trollagem. E você descobre que a Pri gosta de você. Meu Deus, galera. O que vocês acham? Calma, calma. Galera, o que vocês acham que eu tenho que fazer? Comentem, me ajudem. Por favor, por favor. Me ajudem muito, Kirinha. Porque eu tô muito perdido sobre o que eu tenho que fazer na Riel. Eu achei que eu ia achar ela me trolando. E agora? Como eu vou fazer isso? Quando eu vou fazer a Pri voltar sem minha amiga? E se eu vou pedir ela em namoro? Como é que eu vou pedir ela em namoro? Galera, por favor. Me deem ideias de reconquistar a Pri. Eu preciso fazer isso. Eu não quero que a gente deixe de ser amigo. E eu não quero que ela fique triste. Eu não quero ver a Pri triste de jeito nenhum. E a galera tá dando risada de mim, tá vendo? O Pedro e o... Como é o nome dele? Eleandro. É, porque eles não estão na minha pele, né? Vocês não estão na minha pele, né? É muito fácil. Mas é muito nervoso que dá também. Ai, meu Deus, galera. Me ajudem, por favor. Eu vou ler todos os comentários desse vídeo. Pra no próximo vídeo eu fazer a melhor coisa pra mim e pra Pri, galera. Então, é isso. E vocês dois, eu não quero saber de vocês. Ah, vamos ficar sozinhos. Eu preciso pensar um pouco.